Nós levamos esses anos, nós vamos moderar-lhes, nós vamos desistir e desistir, que seja por cada um de nós, seus livros. E vamos juntos com o vosso Cristo, com o vosso Pastor, desabos, nosso coração, a vossa Senhora, e a nossa Senhora. Levamos, Nossa Senhora, que é possível, que é um único que a sua vida, que é tudo aqueles que tenham evoluído a vossa proteção, e melhorando o vosso socorro, os seus propósitos anual, anual, pois, com nova confiança, a vossa e o povo, como a minha mãe, e o nosso demário. E de dentro do peso dos meus pecados, eu me mostro a vossas pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe, o Filho de Deus, feito óbvio, mas me grais e me desumí com píscia, e me abram saque como eu nos morro. Amém. Ave Maria, em Santa Rosa, 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 Santa Maria, em Santa Rosa, em Santa Rosa, Agora é a hora de nossa morte Agora se diz que o povo te patrocina E eu também sou patrocinense Somos barulhentos Gostamos de fazer a vida Ainda mais quando é para Jesus E para sua mãe Vamos juntos dar o grande viva Agora patrocina todos os outros Dar o grande viva A noite de Jesus Viva nossa senhora Patrocina